Outra vez eu cheguei tarde e te encontro a acordar E me olha com desejo, mas não me pergunto nada Pra não ser um de ouro pra alguém E um só não de outra cama Mas uma abraça com ternura, José, que me ama Tenho que seguir o tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros espaços En outros espaços En outros espaços